Já estamos de volta para o segundo tempo do programa Empreender Tecnologias de hoje. Seja bem-vindo telespectador, seja bem-vindo telespectadora. O nosso tema de hoje é provedor de internet e soluções em energias renováveis. Para falar sobre isso está comigo aqui nos estúdios do Labim, o engenheiro Oliano Regonato Júnior, que é empresário, sócio-proprietário e diretor técnico da empresa Wi-Fi Plus, provedor de internet, sócio-proprietário da empresa Alternativa Soluções em Energias Renováveis. Ele é formado técnico em eletrotécnica e graduado em engenharia elétrica pela Unifev. Muito bem, vamos lá para a segunda parte do nosso bate-papo de hoje, Oliano. Falando agora de energias renováveis, como surgiu a empresa Alternativa, que é o seu empreendimento mais recente? Bom, falamos de internet até agora, precisa de energia para alimentar tudo isso aí, né? Exato. Não tem, nada funciona sem energia. E, como eu disse agora há pouco, nasceu de uma dificuldade do provedor de internet em alimentarmos eletricamente uma repetidora remota. Bom, como eu disse, foi um pouquinho diferente porque já surgiu o problema e quando fomos estudando essa situação, inclusive, para a apresentação do TCC, vimos ali um filão extraordinário para que fosse possível investir. Participando de feiras, tem mais dois sócios na Alternativa, né? Com os sócios, participamos de feiras e vimos realmente que era um mercado promissor. Fizemos contato com fornecedores e começamos a prospectar o produto do mercado já de cara com alguns orçamentos. A Alternativa usa a estrutura física da Wi-Fi, o atendimento é feito no mesmo ambiente. Então, assim, é uma empresa que começou com custos baixíssimos e também com a característica de estar totalmente voltado para a qualidade. Ficou mais fácil começar. Tanto por um pouco de conhecimento e administração que foi adquirido no provedor, quanto pela situação que o próprio produto oferece, né? Muito bacana. Algumas coisas que a gente fica fascinado com relação a essa questão da energia renovável é que, por exemplo, a Alemanha hoje, a maior parte da energia utilizada é painel solar em casa. E o mais interessante, o que sobra você pode vender ou pode alocar. Esses dias eu conversava com um ex-aluno também, o júnior da Suzuki, eletrotécnica, e ele dizia que você pode instalar na sua casa, na cidade, em Votoporanga, e se você tem uma fazenda em Andeara, você pode repassar o resíduo. Desde que esteja no mesmo CPF, sim. No mesmo CPF. Essa parte do crédito, a concessionária deixou isso, assim, de uma forma muito boa para o cliente, como incentivo. No começo, estava um pouco mais difícil de ser implantado toda essa situação do sistema. Hoje, além da concessionária prover essa quantidade de créditos, então, no final de um ano, a sua conta está estabilizada, o projeto ideal seria isso, que seja dimensionado numa situação que você não gaste muito com o projeto, e ele fique gerando mais do que o necessário para suprir todas as suas unidades aí, com seus CPFs aí, todas as suas unidades consumidoras, e também que não fique abaixo do seu consumo, para você ficar pagando ainda algo para a concessionária. Então, a ligação do seu sistema com a rede elétrica, ela é tributada, ela é paga, né, para a concessionária, e o projeto ideal ficaria dessa forma, então. No final do ano, estabiliza-se sua conta, deixa de pagar a conta, com a condição de créditos. Tem meses que gera-se mais créditos, tem meses que se consome mais, no final de um ano, isso está praticamente zero a zero. Fantástico, fantástico. E uma outra coisa aqui, os bancos agora estão... Abriram linhas de crédito. Ah, portanto. Abriram diversos bancos. Inicialmente foi só o Santander, se não me engano, agora tem o BNDES e outras linhas de crédito, Finame, entre outras aí. Quer dizer, não vão faltar clientes. Não vão faltar clientes. Legal. Bom, como o mercado reage aos produtos e serviços desse setor? Como é que está sendo a reação? As pessoas estão rapidamente entrando no uso da nova tecnologia? Existe um receio. Sim. Como todo bom produto aqui no Brasil, existe um receio. Você estava falando da Alemanha. Na Europa, ela tem o índice de efetividade de insolação. Do melhor ponto da Europa, ele é 80% inferior ao nosso pior índice. O melhor deles é 80% inferior ao que nós temos no país. Quer dizer, com esse calorão que faz o evaporando... Aqui é um dos melhores lugares do Brasil, aqui no Nordeste, com o índice de insolação, essas duas regiões. E com isso, as placas acabam gerando, tendo uma eficiência maior. Claro. Então, o retorno do empreendimento acaba vindo um pouco mais rápido. Sem dúvida. Ainda assim, existe uma certa resistência. É interessante também a gente observar que é um sistema híbrido, né? Ao mesmo tempo que pode gerar se durante uma semana chove, né? Consome da concessionária. A concessionária. Ele fica ligado. E isso é feito automaticamente, através dos inversores, né? O cliente não tem que ir lá, virar a chave, virar nada. Só numa eventual manutenção na rede, como tudo isso está identificado junto com a concessionária, a geração pode causar um acidente em um trabalhador na rua. Então, aí sim, a concessionária vem, isola o seu sistema para poder dar manutenção na sua região. Muito legal. As tendências futuras apontam para um crescimento do setor em que direção? Olha, como na internet, são infinitas possibilidades. Hoje, a estrutura física, a própria placa já aumentou consideravelmente a quantidade de fornecimento dela. A potência que ela fornece é bem acima do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. O formato dela deixou de ser aquela placa quadrada, física, rígida. Hoje, nós temos mantas de todos os tamanhos, de todos os tipos. Existem mochilas com um pequeno painel fotovoltaico para carregar celular, existem tendas, existem painéis para ser colocados em fachadas de edifício. Então, assim, dá para colocar painel fotovoltaico em quase todo lugar, conforme os fornecedores saíram. E é fato, já experimentado a questão das telhas que fazem o papel de placa? Sim, vi isso numa feira em São Paulo, num stand chinês. Infelizmente, a comunicação não foi muito possível, porque eles só falavam chinês. E no ato ali não tinha ninguém para conversar com a gente, mas deu para ver o produto e pegamos alguns folders. Realmente, ela se encaixa e pode ser ampliada gradativamente. Não precisa pegar e trocar todas as telhas da sua casa. Ela se encaixa no molde da telha que se tem lá. Agora, se for uma construção nova, já pode comprar tudo. Pode colocar o tanto que quiser e ampliar quando achar que der. Aí já vira o mãozinha. Exatamente. Não precisa da estrutura fixada no madeiramento para colocar as placas, como é largamente feito hoje. Muito bacana. Mas são coisas ainda com preço um pouco elevado. Claro. Isso eu acho que é o que mais assusta o cliente. Apesar de ter essa proposta de deixar de ter a conta de energia aí no valor que está todo mês para se pagar um financiamento. E quando esse financiamento terminar, não se paga mais a conta de energia nem o financiamento. Ainda assim, essa proposta tem uma certa resistência. Claro, claro. Os veículos à base de energia elétrica já são uma realidade em outros países. Eles terão, assim, uma chegada ao Brasil muito rápida? Serão aceitos rapidamente pelo mercado? Eu não sei por que não está aqui ainda. Tem coisas nesse nosso ramo que nos incomodam muito. Talvez por políticas, talvez, bom, enfim, coisas que a gente acaba não tendo o conhecimento e o acesso à informação, mesmo com pesquisas. Eu não consigo entender. Qualquer tipo de carro, de carro de luxo a carros populares, enfim, deveriam estar sendo comercializados aqui já em larga escala. Carros híbridos ou só elétricos são eficientes, não poluem. A notícia boa, assim, é que eu tenho alguns orçamentos já de clientes que estão querendo a fotovoltaica já com a situação de um projeto elétrico que tem ali o ponto de alimentação do veículo na garagem. A alternativa, assim, apesar de pouco tempo, são três anos, já teve um up no seu portfólio. Nós não fazemos mais só a fotovoltaica. Então, do projeto elétrico até a entrega da obra, a parte elétrica da obra, nós estamos fazendo tudo. Menos o serviço do eletricista, né? Sim. E aquecimento de água nós não fazemos com placas, nós fazemos com trocador de calor, que também aquece de noite, aquece de dia, desde que tem esse sistema lá elétrico. E a casa sustentável deverá tornar-se também uma conquista tecnológica no Brasil? Tanto quanto a automação. Só que a automação é mais cara. Por isso a automação, eu falo que demora um pouco mais. Mas a casa sustentável, eu creio que é uma realidade imediata. É uma questão de adaptações básicas, de abrirmos um pouco mais os olhos e enxergarmos na nossa casa que tem uma calha que joga água no lugar, que pode ser armazenado e de repente aquela água, junto com a água da máquina, lava-se a calçada, tem coisas boas vindo por aí. De uma forma mais rápida do que a automação. E com certeza menor impacto na natureza. Economia, energia limpa, menor impacto na natureza com relação ao consumo de água, que está escasso, né? Exato. Bastante difícil aí. Muito legal. Bom, sua empresa está de casa nova, né? Então fala um pouco para a gente sobre essa nova fase. Olha, tudo que tem acontecido leva a crer que estamos no caminho certo. Bacana. A mudança de endereço, assim, para atender melhor o cliente, ficou uma situação bem mais centralizada. A gente está a 50 metros ali da Praça da Matriz, na Rua Lagoas, né? Estamos com mais espaço, tanto para o técnico, tanto para o material e para o cliente ficou ali com uma recepção mais aconchegante. Ficou um pouco melhor ali. Levando em consideração que estamos no caminho certo, que tudo isso tem acontecido para aumentar a qualidade de atendimento, eu queria aproveitar para deixar claro aqui que não adianta, a gente está totalmente voltado para a qualidade, se a equipe não estiver comprometida. Então, tudo isso que está acontecendo, boa parte eu devo a eles. É uma equipe que está coesa, que entende o que nós queremos, não só quem está com a gente hoje. Quem já passou pela empresa, deixou ali a sua parcela de contribuição e é gratificante ver que está todo mundo contente, todo mundo bem e a qualidade não é só para a empresa e para o cliente. Desde a compra de uma ferramenta, passando pelo funcionário, com equipamentos que são utilizados, tudo voltado para a qualidade. Está sendo bom, está sendo bom. Olha, eu quero parabenizar muito você pela coragem empreendedora, por essa abertura para as inovações tecnológicas que são tão importantes nos nossos dias e espero contar em uma outra ocasião com a sua presença aqui de novo. Olha, como eu disse, é uma honra ter sido convidado, agradeço muito o convite. Espero sim, se tiver outras oportunidades, estar aqui trazendo mais novidades e está sempre contribuindo, colaborando aí, trazendo novidades na tecnologia. Legal. Um abraço. Obrigado. Para você também, que de casa nos acompanhou, tenha uma ótima semana. Obrigado pela sua amizade e pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário, aqui direto do Labim, na TV Unifev, canal 53.1, trazendo para você o programa Empreender Tecnologias. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto